Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, estou aqui ao ar livre, vim pedir licença a nossa querida mãe natureza para recolher os galhos ou as folhagens, eu não sei como chama, que caem secos nesses coqueiros, olha quero transformar em um artesanato, em um trabalho manual e quero que vocês presenciem esse passo a passo, tá bom? Então para a semana estarei postando esse vídeo, e o som que vocês ouvem ao fundo gente, é aqui mesmo da região, é uma delícia você acordar com esse som à noite você ver as estrelas, respirar o verde, ai que delícia, muito obrigada meu pai, e obrigada a mãe natureza que me permitiu assim recolher Até mais então pessoal